O Conselho Regional de Enfermagem de Roraima, Coren divulga a abertura de um novo concurso público que tem como objetivo a contratação e a formação de cadastro reserva de profissionais que tenham níveis médio, técnico e superior completo. No que diz respeito à classificação dos candidatos inscritos, será composta por prova objetiva e redação prevista para ser realizada no dia 28 de abril de 2024.